O Brasil tem 8 mil quilômetros de costas, 17 mil quilômetros de fronteiras divididas com outros 10 países. A maior floresta tropical toma conta de grande parte do território brasileiro, assim como a maior reserva de água doce do mundo. Alcançamos a autossuficiência em petróleo, exportamos biocombustível, descobrimos os benefícios da exploração do pré-sal. O Brasil é uma das maiores economias do planeta, uma potência em expansão. Fomos escolhidos como sede dos principais eventos esportivos. Estamos em evidência e em constante progresso, mas como vamos assegurar que tudo isso permaneça como legado para gerações seguintes? Qual a importância da defesa nacional? A maioria dos estudos do mundo sobre esse tema que eu vou mencionar diz que a demanda por recursos naturais, tipo energia ou alimentos mesmo, que não são recursos naturais, algumas vezes já elaborados, mas de uma base natural, ou água, tende a crescer muito mais do que a oferta. Então o Brasil, que é um país rico em todos esses elementos, tem que tratar de protegê-los e tem que tratar de evitar, portanto, que qualquer um se aventure a via. Isso é a essência da dissuasão. O primeiro grande investimento em defesa foi a compra dos caças Gripen da Suécia, a mais moderna aeronave supersônica multimissão do mundo. Eu participei da avaliação do Gripen, houve uma equipe que participou da avaliação do Rafale e uma terceira equipe que participou da avaliação do F-18. No contexto geral, eu diria que é bastante gratificante você, como piloto, operar uma aeronave dessa, porque você tem simplicidade na operação e tem várias informações, vários sensores à sua disposição também. Apesar da escolha acertada e dos ganhos com o compartilhamento de tecnologia, o bombardeio negativo veio dos grandes meios de comunicação. O Brasil acaba de anunciar a compra de 36 caças suecos Gripen, mas eles só estarão voando dentro de quatro anos. O equipamento das Forças Armadas é uma necessidade óbvia por motivos estratégicos. O segundo ponto é como esses processos estão sendo conduzidos no país, ou seja, não se compra nada na prateleira. As compras são feitas de uma forma a envolver o desenvolvimento industrial local, e isso significa ganho de tecnologia, geração de mão de obra altamente especializada, geração de empregos, tributos, uma projeção do país no mercado internacional desses equipamentos. Então, é todo um conjunto que tem que ser visto, cujo grande beneficiário final é o Brasil. Na realidade, estamos falando não só de uma compra, claro que é um elemento de pagamento, mas falando de uma coprodução, em que o Brasil estará presente em vários aspectos. O Brasil preza pelos princípios de não intervenção e pelo respeito aos povos. Não entramos em um conflito há 150 anos, desde a Guerra do Paraguai. Mas qual a importância dos investimentos em defesa em tempos de paz? Vamos deixar bélico de lado, porque bélico é a tradução precisa de guerra, e nós queremos que sejam equipamentos de defesa e que eles tenham um efeito de dissuasão que nos evite até entrar no conflito. Esse é o objetivo principal da dissuasão, por isso a presidenta Dilma disse que era importante ter esses caças. Ainda em 2014, estarão prontos os primeiros dos 28 jatos de grande porte KC390, um avião com a largura de um campo de futebol, produzido pela FAB e Embraer, em conjunto com a Argentina, República Tcheca e Portugal, e que já contabiliza encomendas para todo mundo. Nós somos um país de craques no futebol e de craques na tecnologia, portanto, esse país diverso, ele tem o domínio do conhecimento, ele produz e é capaz de produzir um avião do porte do KC390. A partir de agora, nós também temos melhores condições de transformar o KC390 num produto que será vendido, eu acredito, em todas as partes do mundo. Estamos também desenvolvendo submarino com propulsão nuclear, investindo contra a guerra cibernética e, em 2016, lançaremos o satélite geostacionário brasileiro. Ações que melhoram nossa defesa nos credenciam para organismos de segurança internacional, geram empregos de alta qualificação em nosso país e desenvolvem a pesquisa, ciência e tecnologia de ponta. Note, por exemplo, o meio que você está usando agora para assistir este vídeo, a internet. A rede mundial de computadores foi desenvolvida graças à pesquisa militar. Quando o nosso presidente da república, em visita oficial a outros países, desembarcar em qualquer aeroporto do mundo, poderá dizer orgulhosamente que foi transportado por um avião construído em território nacional, desenvolvido com a nossa própria tecnologia, algo de que poucos chefes de Estado podem se orgulhar. Quero dizer para vocês uma coisa, se todas as brasileiras e todos os brasileiros pudessem conhecer essa planta industrial, pudessem conhecer estes hangares e acompanhar o processo produtivo que está sendo desenvolvido aqui nesta indústria do conhecimento, estou certa que cada um deles sentiria o imenso orgulho do nosso país.